E tudo também, pegou a completa. Vai morar em Beira de Arquim. Olha as vizinhas que eu passava lá pro lado do balão. Não, isso aí eu toquei o negócio. Tava olhinho, nada já era correndo. Hoje quando eu vi, eu carrelei. Não, não, eu só ainda botei na frente com a porra. Aos vinha todos os quatro lá. Agora vamos cortar a barriga dela e vai filmar. Vamos cortando a barriga e tirando o que ela comeu. Vamos ver. É, corta ela aqui na água. Bora aqui. Vai chover. O pãozinho é uma dor. É, corta aí pra filmar. Mas tira a minha abóbora de pé. Eu parto direitinho pra tirar a banha. Não, tava eu. Atenção, vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra. Abri na cobra. Vou botar lá dentro dela. E o couro da bicha duro, né? Olha aí que carne bonita, pessoal. Que carne bonita. Ainda bem que eu já almocei. Eu acho que essa carne é bonita. Olha o que é. Mateiro, velho. Eu não disse que era mateiro? É bem o que tinha coisa errada. Foi beber água. Mas é mateiro? O que é? Nada. É capivara, não? É. Deve ser capivara. Se não for bode, ouça... Se não ser mateiro, fica capivara. Se é uma capivara. A frente tá pra ali, né? Tá. É aquele engole de frente. É, a frente tá aí. A porta tá achando que é uma capivara. Pelo peso do bicho aí. A gente faz isso aí, que eu ia pegar a porronca no bicho, é? Bota um caldo. Não, tá aparecendo ele, não. Tá aparecendo ele, não. Tá bom, fazendo par. Tá goida, sabe? Tá comendo ela aí, tá? Essa daí já sai do rabo. Uma vez depois do rama. Vamos retomar no rabo dele. Quer ver se eles vão processar por um bicho que tá acabando nesse capivara. É, é capivarão, não. Ainda daí não foi essa, é. A ver? Tá bem, ó. Barra onde essa bicho pegou essa capivara? Não abri esse gatão, que aí tem um. Olha aí. Rapaz, e a bicha vai certinho, hein? É, aí. Falei. A bicha vai certinho, hein? A próxima capivara ganha. Aquela é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu essa, hein? Olha aí. Não engoliu o menino daquele. Doidão. Ela engoliu pra cabeça, mano. Puxa, agora. Acabou a copa, Eduardo. Fafo, cara. Rapaz, se torre, né? Hein? Já pensou em um bichão desse aí, viu? Esse aqui pegou fumba. É, é do tiro. É, é do tiro. Pegou aqui, fumba, aqui, ó. Vai do tiro. Segura lá. Vamos tirar a coisa, não, Tiago? Aí, ó. Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela na capivara. Ainda tiraram nela na capivara. Ela morreu duas vezes. Ela tá enxada. Olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra, pô. Esse enxadelo, ela cobra. Pois é, ela quebra. Pra poder lá engolir. É, pô, agora foi que me veio a moção, ó. Aí, olha quebra. Olha o tamanho dessa capivara, bicho. É, é do tamanho daqui que tu vai matando, que tu vai machucar aqui. É, mas essa daí tá boa. A capivara engoliu ela. Molinha ainda. Aí, ó. Todo mundo machucado. Tá? Marra pela minha. A baira, né? Tá aborando, nem machucado pra taborear. Não, ela inteirinha, bicho. Eu cês matou ela facilmente, porque ela tava cheia. Puxa logo, tudo bem. Nossa, que suga. Puxa logo, a cara da bicha. Puxa a capivara, gente. Puxa ela. Ela tá na maior.